Da onde você saiu, garoto? Você parece tanto comigo. Te conheço de algum lugar. Eu, não te conheço de nenhum lugar não, rapaz. Você deve estar me estranhando de algum lugar. Não vem não, hein. Não vem com esses papos seus, não. Nem te conheço. Nunca te vi. Eu, hein. Para, para, bicha. Você sabe sim, você pode me substituir. Para, bicha. Você pode me substituir na minha família fleca. Para, bicha. Pensei. Pensei. Gostei. E, ô, não sei não, hein. Não vem me colocar nessas furadas, não. Nem te conheço, nem sei de onde você é. Não vem com essas furadas, não, filho. Que família quer? Não vou ganhar nada contrário disso aí. Não sei nem o que quer isso aí. Não vai me colocar nessas furadas, não. Te dou cinco mil. Cinco mil. É o suficiente para você? Pode ser o suficiente para você. Cinco mil para você me substituir. Ah, tá bom, tá bom. Cinco mil. Cinco mil eu aceito. Cinco mil eu aceito. Tô precisando mesmo de comprar um celularzinho novo, porque esse aqui já tá furreco. Tô precisando mesmo. Tô precisando mesmo. Tá bom. Aceito. Tá bom então. Está aceito. Graças a Deus que eu vou te terão mais ferenzinha daquela família enjoada. Minha bebida até acabou. Então vamos, né? Vamos. Para ser eu não é muito difícil, não é fácil. Você tem que colocar um vestidinho. Tem que saber se integrar com a família, tá bom? Tem que se entregar. E eu não gostei de ficar muito com esses vestidos aqui não, hein? Coisa de viadinho. O que a gente não faz por causa de cinco mil? Deus é mais. Tô gostando disso mesmo. Olha lá. As pernas aparecendo. Ih, é muito sacrifício para isso. Meu, hein? É, né? Mas por causa de cinco mil, você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Entrou nessa, agora já era. Vai ter que fazer. Por causa de cinco mil. Quero nem saber. Você sabe, né? Cinco mil é um dinheiro. Bora logo, bora logo. Vamos logo acabar isso. Quero que isso acabe logo. Porque eu quero ficar logo com os meus cinco mil logo. Quero logo entrar para essa família logo aí. Acabar logo tudo rápido. Mas uma coisa, hein? Eu sou hétero, hein? Não vem com essa pensando que eu sou geisha, não. Eu sou geisha, não, rapaz. Que o cara é espada. Não vem, não. Você voltou, né, madrasta maldita? É, é, é. Onde você estava, miserável? Eu te procurei por... Monte a pão. Era para você comprar comida, para a gente jantar. Não tem nada. Você é uma miserável. Você que é minha filha, né? Ah, tá. Minha filha. O quê? Sua filha? Tá amarrado. Você é minha madrasta. Meu pai morreu e você teve que ficar comigo. Miserável. Ah, seu pai morreu? Ah, não. Meu pai morreu, não. Você me deixa louca. Meu pai não morreu. Sou travesti maldita. Eu ainda vou te descobrir. Sou miserável. Ah, tá. Obrigado. Você pode... Onde que é meu quarto mesmo? Que eu esqueci. Não se faça de esquecida. Travesti. O seu quarto está no mesmo lugar. E larga meu pai. Vê se larga ele de vez. Sou travesti miserável. Tá, né? Eu me acho por essa casa, então. Família doida. Família maluca. Eu, hein? Que pai. Pai. Ele viado ainda tem. Marido. Uma coisa. Eu sou macho. Tá no meu sangue. Família doida. Mas peraí, peraí, peraí. O traveco tem marido. Que merda que eu fiz. Ah, papai. Senta aqui. O travesti voltou. Eu já falei pra você não chamar ela de travesti. Mas ela é travesti. Olha a cara dela. Ela não é travesti. Ela parece uma mulher. E na minha cabeça está como que ela é mulher. Então para de chamar ela de travesti. É minha irmã para pau. Fernanda, para, Fernanda. Para de criticar os outros. Minha mãe era mil vezes melhor do que ela. Para, Fernanda. Papai está sendo feliz. E você não pode me criticar. E cadê ela? Tá lá. Eu não sei onde que ela está. Ela é uma miserável. Você devia se separar. Menina malcriada. Você não deve tratar as pessoas assim. Ela só quer seu bem. E sempre quis seu bem. Eu ainda vou ferrar ela. Você vai ver. Eu vou descobrir tudo que ela tem e segredinho dela. Ela não tem segredo nenhum. Ela só gosta de viajar. E viajar. E viajar. Eu aposto que ela deve ser um traveco ou um homem, sei lá. Dispassar por baixo de um montão de roupa. Eu sei que eu estou apaixonado por ela, minha filha. Vamos aceitar ela por bem? Não. Eu vou lá ver o meu amor que voltou. Amozinho, te achei fofinho. Amozinho do papai. Estou com muita saudade de você, Amozinho. Você quer ir mesmo? Amozinho, eu sou o homem da sua vida. Sim, eu acho que... O príncipe. O melhor rei. E você, a rainha. É, desgrava. Oh, bicho desgrava. Oh, tudo bem? Você está diferente. É, rapaz. Ih, eu estou rápido. Você está mais homem. Estou ótima. Ih, desgraça. Oh, estou ótima, mozada. Eu não sei, não. Você está muito diferente. Você bebeu. Você voltou a beber, Bumbumzinho. Eu não bebi, não. Meu Deus do céu, você está diferente. Você está diferente. Olha, eu vou atrás da minha filha. Eu vou atrás da minha filha. Isso é a causa da minha filha. Calma aí, Bumbumzinho, que eu estou voltando. Filhinha, 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 filhinha. Ai! Ela está diferente. A rainha está diferente, filhinha. Eu falei para você que ela era um traveco maldito por debaixo daquelas roupas. Não, isso é o de menos. É porque ela está com mais jeito de homem. Ela era bem mais feminina. E agora está bem diferente. Ela, 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 pareceu que não me conhecia. Eu falei para você que ela é um traveco. E ela é uma garapau. Ele deve ser um homem. Eu tenho certeza. Eu sei, minha filha, eu sei, minha filha. Mas ela está diferente. Será que ela está bebendo cachaça ou mexendo com drogas? Não, ela é um homem. Demite. Você me viu, agora separa. Mas antes de eu me separar, eu tenho que desvendar esse mistério. O que está conhecendo com a minha abelhinha? O que está conhecendo com a minha magrinha perfeita? Magrinha? Garapau, né? Eu vou descobrir, filha. Eu também tenho. Agora, trata bem sua madrasta. E se ela estiver viciada em alguma coisa, vamos tirar ela desse vício. É uma garapau. Ai, caraca. Ele deve estar desconfiando que eu não sou um traveco. Tem que arrumar algum jeito de ganhar esse cinco milho perfeito. Bebezinho. O que é, negão? O que é? Oi, vôzinho. Você me chamou de negão. Tá bom, vôzinho. Você me chamou de negão. Você nunca me chamou de negão. Você me chamou de negão. Você me chamou de negão. Vão, vôzinho, vem aqui. Filhinha, filhinha, filhinha. Ela me chamou de negão. Eu falei que era outra vez a culpa. Mas você tem que acreditar em mim. Não, filhinha. Alguma coisa está acontecendo com ela. Ela deve ter ido para algum lugar e fizeram uma lavagem cerebral nela. Ela nunca me chamou de negão. Mas ela é outra vez. Pode admitir que ela é outra vez. Que é um homem. Não, filhinha. Isso é de menos. Filhinha, isso é de menos. Cadê minha rainha? O que fizeram com a minha rainha? Eu sempre desconfiei. Eu sempre desconfiei que ela era homem. Mas você nunca percebeu isso. Caraca, você só toca meu negócio de homem, de homem, de homem. Não quero saber se ela é isso. Não quero saber da minha rainha que está diferente. Que rainha? Antes que ela era sua rainha, aquilo ali é um lixo. Ela é perfeita. Mas essa que está aqui é muito diferente. Ela tem bigode. Esse que está aqui. E a calma ficou desliguesindo. E tem gente de homem. Tem pelo debaixo dos braços. Não é, minha rainha. O que fizeram com a minha rainha? Mas eu há de descobrir. Eu há de descobrir. Eu há de descobrir. Rainha, por que você está diferente, minha abelinha? Oh, mozão. Não estou diferente, não. Estou normal. Você xingou. Eu xinguei, mozão. Você xingou. Você não te xingou, rainha. Eu xinguei, mozão. Então, o que a minha abelinha fala para mim sempre, quando vai dormir? O que a minha abelinha fala sempre? Mozão. Ela não é abelinha. Ih, negão desgraçado. Traveco. Chegou uma cartinha para você. Toma. Eu só quero saber o que tem aí dentro. Tchau, Traveco. Eu ainda vou te descobrir, Satanás. Garota infernal. Está passando a França. Deus é mais. Estou fudido. A desgraçada vai ficar lá por mais um ano. Minha dívida vai ter que aumentar. Vou ter que ficar preso aquele negão, ogro e aquela garota infernal. Deus me livre. Isso não vai ficar assim. Oi. Oi, minha rainha. Vamos, eu e você, para a nossa lua de mel dormir. Ô, negão. Ô, negão. Fala logo. Acabou tudo, ó. Não sou isso que você está pensando, não. O que é isso? O seu Traveco lá, ó. Te trai pra caraca, tá ligado? O que é isso? Chorizo misturado com feitiço, meu irmão. Você não é homem? Sou homem, sou homem. Estraveco lá. Rainha. Rainha. Estraveco aí, ó. Meteu o pé pra França, meu irmão. Rainha. Se vira, rapaz. Foi homem. O que foi, Pat? A rainha errei. O que que aconteceu? A rainha não é rainha. Era homem. Eu sabia que ela era Traveco. Aquela maldita tipo rabo lá no peixe. Não, gente. Se fosse Traveco, a peria iria. Mas o cara é macho mesmo. O cara não ia ver, meu irmão. Minha rainha, minha abelinha não era abelinha. Era... Eu nem sei mais dizer o que que era. Era aquela coisa. Era homem. Eu sabia que era uma... Eu acertaria. Mas não, 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 não. E, de repente, tirou assim. Eu nem sabia que era fantasia. Eu nem sabia que era dia das bruxas. Aí, daqui a pouco, eu vi um poste na minha frente, filha. Eu falei que ela era uma varapau. E que também era homem. E você não acreditou em mim. Eu sabia. É, filhinha. Ela me largou. Graças a Deus.